O prato de hoje vai ser bifinhos à rolé. Espero que gostem e fiquem connosco. Para este prato vamos precisar 2 tomates picados grosseiramente, salsicha, 1 cebola picada, 1 colher de filipiri, 1 colher de sal, palitos, 3 colheres de azeite, 2 cenouras cortadas à redela e meio pimento vermelho e verde cortado inteiras. E aqui tenho bifos de vaca e febra para fazer o nosso prato. Vamos enrolar agora a salsicha. Salsicha é do tamanho que quiser e os bifinhos também. Eu cortei mais pequenos, mas é do tamanho que quiser. Aqui temos uma febra, tem que ser misto. As pessoas gostam mais de febras, as outras mais de bifos de vaca. Vamos enrolar agora então. E vamos fazer o nosso refogado. O azeite. A cebola. E o tomate. E o tomate, 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 Já está, já está passada aqui a água, vamos colocar aqui os rolés. A cenoura, sal, piripiri, e vou pôr aqui uma colherzinha de colorau, que eu não puxo ali na entrada, mas é melhor pôr aqui um bocadinho para dar mais cor. E agora vai refogar, agora vai refogar aqui mais um pouquinho os rolés. Já está a ferver, vamos tapar que é para ele ferver mais rápido. E já estão os rolés quase prontos, vamos colocar os pimentos, porque é mesmo o final. Vamos colocar aqui os pimentinhos, e deixamos mais três minutinhos, quatro, e depois já fica pronto. Agora vai refogar aqui um bocadinho com os pimentos, e já está. Já coloquei a puré no prato, agora vamos colocar aqui os pimentinhos. Este prato também é servido com batata frita, também fica muito bom. Pode ser servido também com salada, que é opcional. Vou colocar aqui os lagunas. Aqui estão os meus frifinhos a rolé, demoraram mais ou menos 20 a 25 minutos na preparação, e espero que gostem, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.